Bom, acho que já podemos começar. Muito bom dia a todos. Eu sou a Carolina, muito obrigada pelo vosso tempo e interesse neste webinar. Hoje começamos um novo ciclo dos webinars, webinars temáticos e agora vou contar quais são os temas, os tópicos. Hoje o primeiro webinar é sobre as viagens escolares na Polônia. Primeiro, em curtas palavras, eu quero apresentar a nossa agência Ernesto Travel. Ernesto Travel foi fundada em 2006 pelo Ernesto Miroslav, que é dono da agência. Somos turoperador receptivo na Polônia e na Europa. Somos membros da Organização de Turismo da Polônia e também da central de receptivos, que é uma rede española que também funciona em Portugal. O nosso escritorio fica em Cracovia, na Polônia. O nosso equipe é de dez pessoas e de elas, duas falamos portuguesas. Eu, a Carolina e a minha colega Debora. No ano passado já fizemos dois webinars. em outubro o webinar Polônia como destino e em dezembro o webinar Lituânia, Letonia, Estonia e as joias do Báltico. E hoje começamos este novo ciclo dos webinars. Agora vou apresentar viagens escolas escolas na Polônia. E logo, em fevereiro, vamos fazer outro webinar sobre viagens em grupo e pregrinações. Em março, viagens temáticas na Polônia e natureza. Vamos falar sobre viagens as montanhas, regiões, lagos, rios e parques naturais. E, finalmente, no mês de abril, vamos fazer webinar sobre viagens de incentivo, conferências, congresso, todo o setor mais. Aqui podem ver Polônia, neste mapa. As pessoas que viram o nosso webinar sobre a Polônia podem lembrar-se deste mapa. Como podem ver, a Polônia fica no centro da Europa. Aqui podem ver os dados sobre a superfície e população. A Polônia faz parte da União Europeia desde 2006. A nossa moeda é lote e agora um euro vale cerca de 4,5 lote. O idioma é polaco e é uma língua eslava. Por que a Polônia pode ser um destino interessante para grupos escolares, grupos de jovens? Na Polônia existem muitos lugares de memória, há muitos lugares inscritos na lista Unesco. Geralmente podemos dizer que há muitos lugares lugares interessantes e que também têm grande valor educativo. Muitos grupos vêm à Polônia para descobrir a Europa Central e também para conhecer a história, especialmente a história da Segunda Guerra Mundial. E não se trata só da história da história da Polônia, mas de toda a Europa. Aqui coloquei mapa com os campos de concentração e extermínio na Polônia. E por que começamos com este tema tão difícil e tão triste? Percebemos que muitos grupos escolares que vêm à Polônia estão interessados na história da Segunda Guerra Mundial e é óbvio que os campos de concentração estão intimamente relacionados com esse tema da Segunda Guerra Mundial. E o número dos grupos interessados está a aumentar. Alguns campos hoje são museus, mas alguns foram destruídos e apenas existem monumentos em homenagem às vítimas. O campo de concentração mais grande e mais conhecido no mundo é o Auschwitz-Birkenau. Nesta diapositiva podem ver o nome deste campo em inglês. É porque o Auschwitz-Birkenau está inscrito na lista do patrimônio mundial da Unesco com este nome em inglês. Para nós, os polacos, é importante sublinhar que este campo, Auschwitz-Birkenau, é campo alemão e nazista, porque muitas vezes nas publicações, na televisão, no mundo, há informações que chamam estes campos de campos polacos. E por isso, isso nos incomoda muito como polacos, porque são os campos alemães e nazistas construídos no território da Polônia ocupada. O campo Auschwitz-Birkenau fica a 60 km de Krakow. Exatamente, 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 são dois campos, Auschwitz e Birkenau. Birkenau fica a 3 km de Auschwitz e a visita neste campo Auschwitz-Birkenau sempre inclui os dois campos. Existem várias opções da visita. A opção clássica é a visita de três e meia horas de duração, mas também pode ser a visita de estudo de seis horas, visita de estudo de oito horas, ou também uma visita de dois dias, visita de estudo. Em este museu é também possível organizar workshops temáticos para grupos com historiadores e com funcionários do museu. Este museu tem guias em várias línguas e também na cidade de Auschwitz, é nome polaco de Auschwitz, existem hotéis e restaurantes. Às vezes temos grupos que nos pedem um programa de dois ou três dias em Auschwitz, e por isso não vale a pena voltar a um hotel em Krakow e o grupo é melhor dormir, neste caso, em Auschwitz. E aqui na foto podem ver a porta de entrada a Birkenau, que fica a três quilômetros de Auschwitz. O campo de Auschwitz originalmente era uma prisão para prisioneiros políticos, mas desde 1940 começa toda esta questão do extermínio dos judeus, e neste campo, em Auschwitz-Birkenau, não só morreram os judeus, porque neste campo também morreram muitas outras nações, como polacos, italianos, húngaros, ciganos, minorias etnicas. E os historiadores dizem que é possível que neste campo até 1.500.000 pessoas tenham perdido a vida durante a Segunda Guerra Mundial. E certamente, Auschwitz-Birkenau foi o maior campo de concentração e extremínio construído pelos nazistas. E aqui vocês podem ver como eram os barracões. Em Auschwitz-Birkenau, em Auschwitz, havia edifícios de tijolo que foram construídos antes da guerra para funcionar como quartel. E logo, durante a guerra, os alemães decidiram usar estes edifícios para organizar ali o campo. E Birkenau era uma nova construção que eles construíram já no período de funcionamento de Auschwitz, e simplesmente para receber mais prisioneiros. E na foto podem ver algumas reconstruções destes barracões. E aqui, ao fundo, dá para ver as chaminhas que sobraram de outros barracões de madeira. E este é o primeiro campo que gostava de apresentar, o mais famoso, é visitado com muita frequência. A maioria dos grupos que vêm da Polônia visitam este campo. Também porque fica perto de Cracóvia e o acesso para este museu é mais fácil. Não vou falar muito sobre outros campos de concentração na Polônia, porque o assunto é mais ou menos parecido. Eu só quero mostrar dois campos mais brevemente. O campo de concentração Maidanek fica em Lublin. Maidanek é um bairro nesta cidade. É um museu que tem várias exposições dedicadas aos tempos do Holocausto. e não é tão conhecido como Museu Auschwitz-Birkenau, por causa da localização. Porque a cidade de Lublin é tão popular e também Cracóvia tem o acesso a aéreo mais fácil. E brevemente também gostaria de apresentar Treblinka. É um campo que fica a 100 km de Varsovia e hoje existe um memorial em homenagem às vítimas no museu. É uma grande área que pode ser visitada, mas como não é museu, a visita é feita individualmente ou também com algum guia que acompanha ao grupo. E com isso encerramos o tema dos campos de concentração. Estes exemplos apresentados são os que acho que geralmente são mais conhecidos na Polónia e no mundo em geral. Muitos campos de concentração hoje não são museus porque foram destruídos e só existem monumentos que comemoram este período triste da história da Europa. E agora vou apresentar cidades e lugares que são visitados com muita frequência por grupos escolares. Quero mostrar-lhes que a Polónia não oferece aos estudantes apenas os campos de concentração em Segunda Guerra Mundial. Existem outros locais que têm valor educativo e são muito interessantes. Começamos com a Cracóvia porque é uma cidade que tem muito por oferecer e também é uma cidade chamada do coração da Polónia. Acho que é uma das cidades mais bonitas do país. E também Cracóvia está inscrita na lista do património mundial da Unesco. E aqui na foto podem ver a praça do mercado de Cracóvia com seus monumentos, com o mercado de tecidos, com a antiga Câmara Municipal e também com a Igreja de Santa Maria. Nesta igreja encontra-se um altar de Pitostós recentemente renovado e um altar impressionante. Esta praça é a maior praça medieval da Europa e todos os grupos que vêm a Cracóvia visitam esta praça. A continuação temos outra foto de Cracóvia. Cracóvia, aqui podem ver a colina do Castelo Wawel, perto do rio Vistola e na foto aqui ao lado está a Catedral. E esta Catedral faz parte do complexo Wawel, deste complexo. Cracóvia foi por muitos séculos a capital da Polónia e a colina Wawel é o lugar onde viveram os reis polacos. E tudo isso, o centro de Cracóvia é visitado em pé porque é bastante pequeno e também é uma zona pedonal onde os autocarros não podem entrar. Existem apenas alguns lugares onde o autocarros pode deixar e recolher o grupo. Perto do centro histórico de Cracóvia fica o antigo bairro judeu Kazimierz. Historicamente este bairro era outra cidade na época medieval. O rei polaco Kazimierz construiu outra cidade de Kazimierz perto da cidade de Cracóvia. E somente mais tarde este bairro, esta cidade de Kazimierz foi incorporada a Cracóvia e agora é um bairro. Este bairro é chamado de bairro judeu porque os judeus viveram aqui durante vários séculos da história. história e a Polónia como país sempre foi um país muito pacífico e este bairro foi o centro da vida religiosa e social na Cracóvia judaica. O passeio pelo bairro judeu Kazimierz inclui os cementérios e sinagogas. Atualmente em Cracóvia existem sete sinagogas e das quais duas estão abertas ao culto religioso. Por isso, aos sabados não se pode entrar porque os judeus que vivem aqui vão para as suas celebrações. Atualmente só dois sinagogas estão abertas para a cultura religiosa porque também a comunidade judaica é muito pequena. E neste bairro também existe um museu Galícia que tem exposições dedicadas à cultura judaica, temas do holocausto e também à vida atual dos judeus. Outro museu muito importante em Cracóvia, um dos mais visitados da cidade, é o museu da antiga fábrica de Oscar Schindler. Certamente muitos de vocês viram o filme A Lista de Schindler que tornou este site muito famoso. Este museu está localizado no bairro de Podogurja, muito perto do bairro Kazimierz. O museu está localizado no antigo prédio administrativo da fábrica de Oscar Schindler. E é um museu dedicado à história de Cracóvia e seus habitantes durante a Segunda Guerra Mundial, junto com o personagem heroico de Oscar Schindler, que salvou a vida de mais de mil pessoas. Agora um pouco mais sobre o bairro de Podogurja. O bairro de Podogurja é o bairro onde fica a fábrica de Schindler. E neste bairro, durante a Segunda Guerra Mundial, encontrava-se o gueto de Cracóvia. E aqui na foto vocês podem ver o seu monumento mais marcante, a Praça dos Heróis do Gueto. Nesta praça existem várias cadeiras que constituem uma homenagem aos judeus deslocados durante a Segunda Guerra Mundial, simbolizando seus pertences perdidos. E nesta praça encontra-se também a farmácia Águia, nas instalações da antiga farmácia de Tadeusz Pankiewicz. Este farmacêutico, Tadeusz Pankiewicz, junto com sua equipe polaca, prestou ajuda permanente aos judeus. E ao lado desta foto podem ver um monumento. É um monumento que fica no território de antigo campo de concentração e trabalho nazista, construído em um suburbio de Cracóvia, em Płaszów. Atualmente Płaszów é uma parte do bairro Podgórze. E hoje neste lugar só existe um grande memorial, não há barracões, apenas este monumento. Outro lugar frequentemente visitado por quase todos os grupos que vêm a Polônia, é a mina de sal, que fica perto de Cracóvia. É um lugar impressionante. A mina de sal está inscrita na lista do Património Mundial da Unesco. E é uma verdadeira mina de sal dos séculos XIII e XIV. E na época medieval sal servia para conservar a carne e para pagar. E sal era muito importante. E é daí que vem a palavra salário, porque com sal a gente pagava. E a visita tem mais ou menos 2,5 horas de duração. E esta mina forma uma cidade subterranea com lagos, com capelas e tunéis. E a visita é uma opção fantástica para pessoas de todas as idades. Agora vamos para o sul da Polônia. Entre abril e outubro podemos oferecer uma excursão desde Cracóvia a uma área das montanhas Pienine, onde vocês podem descer o rio do Nayet. Apresentámos-lo porque muitas vezes os grupos de escolas que vêm a Polônia, além das visitas educativas, pedem uma excursão mais fácil e divertida. E este dia é ideal para admirar a paisagem e relaxar, tranquilizar-se e também permite desfrutar da natureza. A continuação, cidade de Zakopane, outro lugar ao sul da Polônia, na área das montanhas Tatra. É possível passar meio-dia descendo o rio do Nayet e depois ir a Zakopane e passar tarde? Ou simplesmente é possível fazer um dia inteiro em Zakopane? A cidade de Zakopane é considerada a capital das montanhas polacas. E em Zakopane é possível ir de funicular ao Monte Gubauvka. Este monte não é muito alto, mas oferece uma vista deslumbrante para as montanhas Tatra. E em Zakopane também existe uma arquitetura de madeira muito famosa chamada de estilo Zakopane. Outro lugar que pode ser divertido para os jovens é Energilândia. em Zakopane fica a 55 km de Krakowia. É o maior parque de diversões na Polônia que oferece várias atrações, algumas mais calmas, mas também há outras para os amantes de adrenalina. Ainda não é muito popular, mas como recebemos solicitações sobre este tipo de atividades, apresentamos que é possível incluir este lugar. Agora vamos para a capital da Polônia, Varsovia. É uma cidade moderna, em alto desenvolvimento e é um centro cultural e econômico do país. também é uma cidade com rica história e tem muito para oferecer. A cidade velha de Varsovia durante a Segunda Guerra Mundial foi totalmente destruída, mas foi reconstruída com um esforço impressionante dos polacos nos anos de pós-guerra. E agora a cidade velha de Varsovia está inscrito na lista do Patrimonio Mundial da Unesco. Entre outros locais na cidade que podemos ver aqui é o Palácio de Cultura e Ciência. A visita de Varsovia inclui estes pontos, como o Exegueto de Varsovia, o Parque e Palácio em Vilano, o Parque Real de Oazienki. E também em Varsovia existem dois museus que são muito interessantes, o Museu Poli, que é um museu de história dos judeus na Polônia, e o Museu da Revolta da Varsovia. Estes dois museus são ideais para pessoas que desejam expandir seus conhecimentos históricos. A nossa experiência mostra que Cracovia e Varsovia são duas cidades que são básicas como destino para os grupos de estudantes. Aqui em uma foto apresento outras cidades, Wrocław, Poznań e Gdańsk. Estas cidades também são muito interessantes, são cidades grandes que têm aeroportos e também podemos organizar uma viagem a essas cidades. Em nosso webinar sobre Polônia, vocês podem ouvir mais detalhes. Eu só quero mencionar essa possibilidade. Aqui podem ver aeroportos na Polônia. O aeroporto mais grande fica em Varsovia. Em Varsovia geralmente tem dois aeroportos, Moblin e Shoppen. O aeroporto de Shoppen é o mais grande. Em outros aeroportos mais grandes são em Cracovia, em Katowice e Pejovice, mas também há outras cidades que também têm aeroportos. E aqui apresentamos linhas low cost e linhas nacionais. E agora um pouco sobre as temporadas. Os meses de janeiro, fevereiro, março e também novembro e dezembro são temporada baixa. Nestes meses os preços são baixos. As temperaturas são de menos de 15 graus até de 10 graus. O dia é curto e também pode nevar. E nesta época viajam sobretudo os estudantes e também alguns incentivos. Logo, no mês de abril é temporada meia com preços meios e neste mês o clima já é moderado. dia meio longo, dia meio longo e as temperaturas de zero até 20 graus. Pode fazer chuva e também pode fazer sol. E neste mês viajam os estudantes, adultos, incentivos, geralmente todos já viajam. Os meses de maio e junho e também setembro e outubro é época alta, com preços altos. e por isso viajam sobretudo os adultos, também incentivos, muitos congressos, conferências. e dia já é longo e faz calor. Finalmente julho e agosto. Finalmente julho e agosto, também época meia, com preços meios. O dia é longo e agosto, com temperaturas de 20 até 35 graus. Pode fazer calor e geralmente viajam os adultos, peregrinações, muitas viagens culturais. E aqui na foto apresentamos as estações do ano na Polônia. Aqui na primavera, nas montanhas, o verão, o outono, é chamado na Polônia o outono dourado e o inverno. Agora vou apresentar alguns programas que organizamos com muita frequência para os grupos de estudantes. e fazemos tudo a medida e por isso estes programas são só exemplos e podemos fazer modificações para cada grupo. Programa Cracovia em cinco dias. Primeiro dia chegada, logo visita de Cracovia e excursão às minas de sal, excursão às montanhas, destino no Rio de Janeiro e da Copane, logo excursão a Auschwitz-Birkenau e finalmente saída de Cracovia. Programa Cracovia e Varsovia, duas capitais polacas. Os três primeiros dias são iguais que no programa anterior, mas este dia depois de visitar Auschwitz-Birkenau continuamos a Varsovia. Um dia de visita de Varsovia, dia completo de visita e logo saída de Varsovia. Também podemos fazer um programa em quatro dias, Varsovia chegada e logo um dia de visita clássica de Varsovia. No dia seguinte, Varsovia judaica e vilano, Palácio Parque e salida de Varsovia. Também outro programa para grupos interessados especialmente na Segunda Guerra Mundial é um viagem de estudo à Auschwitz-Birkenau. Primeiro dia chegada a Cracovia e traslado diretamente à Auschwitz, a cidade de Auschwitz, a cidade de Auschwitz, e o grupo passa duas noites em Auschwitz, no Auschwitz. Dois dias de visita de estudo em Auschwitz-Birkenau, e no terceiro dia traslado a Cracovia depois da visita. Este dia visita de Cracovia, da cidade de Beia e também do bairro Kazimierz, e último dia saída de Cracovia. Também às vezes organizamos programas combinados com outros países. Agora só quero mencionar esta possibilidade, como Cracovia e Budapest, Cracovia e Viena, e também Cracovia e Praga. E para finalizar, gostaria de lembrar-lhes brevemente a informação sobre a nossa agência. Ernesto trabalha já no mercado desde faz 15 anos, somos turoperadora em Cracovia, na Polônia, e operamos na Europa. Atualmente a situação é muito difícil para todos nós, esperamos que a situação mude e esperamos que o turismo volte aos poucos. muito obrigada a todos pela assistência, foi um prazer poder fazer esta apresentação. e se vocês precisam de alguma informação podem enviar um e-mail e nos próximos dias vamos enviar a todos um link para este webinar para ver nosso canal no YouTube. E mais uma vez, muito obrigada a todos. E mais uma vez, nós tul resembles que os pequenos acima ouALK possamos algumas características e maravilhosidades espaisas eährtas delas.